E aí seus mitos, beleza? A corrupção passou por todos os lugares E agora o boyfriend, a girlfriend, o pico, a mãe da girlfriend Estão todos em sua versão reverse E o único que ainda não está contaminado é o pai Agora é ele contra o mundo inteiro de Friday Night Funkin Tentando acabar com ele Então, boa sorte pra ele né galera E infelizmente nós estamos no time da corrupção Então nós somos a nossa versão reverse E temos que acabar com o pai malvado E galera, parece que o Evil é mais difícil Acabei de ver Vão aqui no tutorial primeiro pra ver se muda alguma coisa né gente Ditos, nós se mudamos para João Pessoa Nós queremos ir até vocês pra se conhecer pessoalmente E tirar uma foto Nós vamos estar em Curitiba E um evento onde podemos brincar e tirar fotos juntos Ele é fechado pra só 300 pessoas Assim, vamos conseguir dar atenção a todos Esse evento será no dia 9 do 6 E o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo E no comentário fixado Eita, olha o limãozão do mal Fazia tempo que eu não te vi hein carinha Eu acho que ele é o dono de toda essa corrupção É ele que fez tudo isso Seu cavalo, peido horreiro Ele tá cantando a música da girlfriend comigo Cadê a girlfriend, gente? Galera Mano, eu tô fazendo tudo sick Ah, só porque eu falei Gente, que isso? Que dó Eu tô até ficando triste agora Cadê a girlfriend? Gente Galera, eu vou fazer tudo no sick Galera Tá, vocês já viram que esse mod Eu até tinha tirado a mão do teclado ali naquela hora Gente Agora eu tô com dó Rocker frente, bar frente aqui Todo mundo feliz nessa imagem Mas não é a verdade Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou jogar uma partida no canon E outra partida no evil Porque muda algumas coisas E é bem legal esse mod aqui Primeiro no canon Dá pra ver que tem um monte de rostinhos ali no fundo A parede tá quebrada A girlfriend Não tem ideia de onde tá a girlfriend Caraca, galera Já dá pra ver que essa música aqui vai ser muito boa Parece que é a mãe da girlfriend ali atrás, galera Dá pra reconhecer alguns rostinhos Se você ficar olhando Eu nem tô focando muito na música Mas nos rostinhos Que da hora E como eu falei, gente É o pai contra o mundo inteiro, né? Ô, louca Essa música é legal Eu gosto do ritmo dela Que da hora, gente Esse daqui é o último show do pai Ah, dá pra ver É um monte da galera de mod ali atrás E agora a gente virou pico Que legal, galera Não, não é legal Olha pra esse pico Que é assustador Caraca Vai, eu comi você, pai Você consegue vencer a corrupção Agora a gente virou Aquelas duas criancinhas E aumentou a velocidade da música Que legal, mano Que legal, mano Que dó também, né? Dá pra reconhecer muitos rostos ali Deve ter até o cara da bomba ali Olha só Agora Meu pai do céu Amanhã pra mim, gente Que da hora, mano Ah, voltou Ah, voltou Vai e prende agora E ele tá contaminado agora também Não Vai lá, pai Aí você consegue Gente Parece que ele tá mais fraco Agora que ele tá vendo menos seta Eu acho que já foi tudo Que tinha pra ir dele, galera Não Ele tá ficando corrompido também Aff, galera Não Vai lá, pai Você consegue Tá, mas pelo menos Se todo mundo ficar corrompido Todo mundo vai ficar feliz Corrompido, né? Ou não Yeah Que isso? Do nada Só pra dar um sustinho assim Yeah Ele foi derrotado, galera Infelizmente E agora nós vamos no modo malvado Vão ter duas novas mecânicas, eu acho Nesse daqui Se eu não me engano Eu vi um pouquinho sobre o mod Oh, já mudou Tá, calma Mudou a música também Eles tão lembrando do tempo Que eles não estavam contaminados A girlfriend ali atrás E agora voltou Aqui A realidade Caraca, galera Tá, ele parece Tá muito mais forte agora Vai ser mais difícil Essa música Aposto É óbvio, né? Olha que legal, gente Vixe Ah, tá, tá Ok Tem tecla rosa agora Que a gente não pode mais apertar Legal Eu gosto dessa mecânica Vamos lá Caraca, que da hora Essa daqui Tá muito mais legal Que a última já Ai, a gente virou um pico Beleza Nossa, mãe O pai tá muito mais forte agora Tem até aquele carinha Aquele professor lá Da educação física Que eu esqueci o nome dele A gente virou as criancinhas De novo E o pai fica tirando Nossa vida A todo momento aqui Mano, que legal Eita, mãe Apelona Gente do céu Que que foi isso, meu pai Caraca Eu não tava esperando por isso A música tava tão de boa E do nada Quando a mãe apareceu Tipo Tá, vocês entenderam Desculpa Ó, gente A mãe vai chegar Gente do céu A mãe chega Triplica as teclas Ué, só foi muito quase Tá Gente, eu tô muito quase conseguindo Mano Uma eternidade depois E é, galera Depois de muitas tentativas Eu não consegui vencer Da parte da mãe E depois disso Eu vi que só fica mais difícil Então, é O pai conseguiu vencer Da corrupção dessa vez E tudo voltou ao normal Então é isso, galera Muito obrigada Que assistiu esse vídeo Até o final Valeu Tchau, tchau Tchau